E com prazer registramos também a ilustre presença da nossa querida amiga Ana Lídia Piniano que vem juntamente com tantos convidados, com tantas pessoas ilustres da nossa sociedade a brilhantar a noite da ABCC. E por falar em solidariedade, em entrega pessoal e tudo o que pode alguém fazer pelos nossos próximos e semelhantes Ana Lídia é especialista nisso, não é Ana Lídia? Presidente do Sama e que vem juntamente com o esposo prestigiado essa noite da ABCC. Não poderia ser diferente, né? É um trabalho maravilhoso que a Rita faz e toda a diretoria lá no ABCC e eu sou uma testemunha viva da necessidade o quão importante é o apoio no decorrer de um tratamento com câncer. Então nós não podemos nos negar a estar presente, mesmo porque é uma noite festiva, né? Nem diga, né? Motivos não nos faltam para comemorar e festejar. Eu me recordo muito bem quando a Rita ainda estava buscando os recursos para tornar realidade esse grande sonho, né? Nós sabemos do que foi a entrega dela, assim como é a sua, a frente do Sama e o que é você montar, formar, estruturar uma instituição como essa. Uma doença que acomete as pessoas indistintamente, né? Não vê classe social, não vê condição financeira, não vê absolutamente nada. Quem tem um recurso já se abala muito. Imagina, e eu já soube e encaminhei a ABCC, né? Pessoas sem o mínimo recurso, Ana Lídia, que não tinha... Pessoas que moram na zona rural, uma criança de 9 anos de idade, acometida de leucemia. Encontrei a mãe chorando com uma filha que olhava para a mãe chorando e não entendia por que chorava. E quando parei ali para ver de que maneira eu podia ajudar aquela criatura em prantos, né? E a mãe falou, a minha filha acabou de ser diagnosticada, ela tem leucemia e eu não tenho nem dinheiro para voltar para a minha casa. O que eu vou fazer agora, né? E nesse tempo, a sede da ABCC ainda não concluída, mas a Rita já uma combatente, né? Voraz da coisa, da causa. Encaminhei, ela encaminhou e essa criança em menos de uma semana já estava sendo tratada lá no Centro Boldrini, que é uma das maiores referências da América Latina, né? E isso que é importante. Nós temos na nossa cidade hoje essa estrutura da ABCC voltada para o acolhimento, para o atendimento, para o apoio a uma pessoa portadora de uma doença que muitas vezes vai acabar sendo fatal, né? Os que têm precocemente diagnosticado com muita chance de cura, de reabilitação, mas o que é passar por isso? E saber do início de tudo, né? Que começou exatamente quando o querido, saudoso Toninho foi acometido dessa doença e começaram a buscar os caminhos e não encontrá-lo. E hoje, você amiga, você amigo, pode encaminhar um familiar, algum conhecido, alguma pessoa próxima a você, a uma instituição como essa. Daí, a importância da nossa participação sempre, né, Ana Lídia? De toda a sociedade engajada nessas causas sociais, como é a ABCC, como é o Sama, como é a Creche Colibri, como é o ECOA, como são tantas outras instituições que provêm uma estrutura social que nenhum poder constituído teria condições de dar conta disso. E por isso, estamos aqui. Nós, vocês e todos, mais uma vez, com as mãos estendidas, somando e colaborando. E por falar em somar e colaborar, o Sama vem aí também com outras ações, com outras atividades, né, também precisando da sua colaboração, precisando da sua participação. E, gente, quando nós falamos aqui da sua participação e colaboração, não é em termos financeiros. É do engajamento, do envolvimento, da sociedade como um todo, em torno dessas causas tão importantes, não é? O que você não imagina, o que seria o caos social dessa cidade, não fossem essas instituições. Você veria crianças abandonadas, idosos abandonados, né? Tanta gente desassistida, tanta tristeza para nós vermos aí pelas ruas. E graças a essas instituições é que você não vê, porque elas amparam, acolhem e tratam, cuidam e dão essa condição. Então, fale para as amigas, para os amigos que nos veem nesse momento, o que vem aí do Sama, o que o Sama está promovendo, e que todos, com certeza, lá estarão participando também. Bem, o Sama está sempre falando, né, de festas. Eu gosto muito de festa, e como nós trabalhamos com criança, nós precisamos fazer festa. Ajuda, é uma festa. Uma festa sempre ajuda. Dia 25 de outubro, último domingo do mês, nós estaremos oferecendo no Clube da Ípica, um porco no rolete. Os convites são 500 convites, só irão para a portaria, se não conseguimos colocá-los todos com antecedência. Eu já consegui vender os meus 200, então tem 300 aí, mas eu sei que a diretoria, ela já está também empenhada, provavelmente sejam poucos convites que estejam ainda à venda. Nós precisamos, é um momento difícil que a nossa nação passa, e esse momento também nos acometeu, né, de uma situação, nos deixou numa situação muito delicada, e nós precisamos do apoio de vocês. Então nós não estamos só, assim, pedindo, pedindo, eu estou oferecendo, o Sama está oferecendo uma oportunidade, como a Rita hoje tem oferecido, de nos alegrarmos juntos, de comemorarmos juntos, e ainda comer, né, um porco no rolete, um show espetacular, Rodrigo Haddad, marque-se nome, busque na internet, o que é o show desse menino. É simplesmente espetacular, é um cantor, é uma banda country, dirigida, né, pelo Rodrigo, é um artista internacional. Vale a pena, gente, olha, vale a pena, e tem mais uma novidade, nós gostaríamos de que esse evento, não fosse assim, você só chega, vê o show, come e vai embora. Então nós estamos convocando aqueles que fazem trabalhos manuais, artesanais, e que queiram expor seus trabalhos lá, entre em contato conosco, 4035-1515, nós vamos disponibilizar um espaço para essas pessoas poderem mostrar seu trabalho. E aí o nosso evento vai ficar mais bonito e mais completo. Com certeza, com certeza. E eis aí uma grande oportunidade de você estar colaborando. Domingo, geralmente, você vai com a família almoçar fora, em algum lugar. Gente, esse encontro é maravilhoso. Esses encontros promovidos pelas instituições da nossa cidade são momentos inesquecíveis que você vai poder proporcionar à sua família. Rever os amigos, rever tanta gente conhecida, poder ali desfrutar de momentos muito agradáveis, e estar colaborando com todas as instituições em nossa cidade. Então, reserve essa data, já anote na sua agenda, 25 de outubro, todos nós lá estaremos para mais essa grande festa, para mais essa grande colaboração, para mais essa, mais esse ato de solidariedade, não é? Isso, mais esse ato e depois tem mais um. Ah, está vendo? Não para por aí, gente. Tem mais novidades, mais coisas boas. Esse outro evento, que vai ser dia 5 de novembro, ele está sendo realizado pelo Clube do Fusca Sem Nome. Vai ser uma exposição, aguardamos por volta de uns 700 Fuscas sendo expostos. Nossa, que coisa grande. Então, é uma festa, assim, muito legal, vai ser dentro da, aqui no lago, né, o espaço disponibilizado, e a oportunidade também de você, é um domingo, de você sair com a família, de você apreciar, de você colaborar conosco, incentivando para que o clube volte a fazer outros eventos, incentivando para que outros clubes de outras modalidades também se interessem, não só pelo Sama, mas qualquer outra cidade e também para o Sama. Não é verdade? Então, olha aí, que coisa agradável, você que gosta do carro, o Fusca, aquele saudosismo, quem não teve um Fusca participando da sua vida, né, Ana Lídia? Quem não teve Sônia com um até hoje, né? Com certeza. Então, você reunindo a família mais uma vez, os amigos, chame os vizinhos, chame todo mundo, e pronto, venha para esse grande encontro, venha para esse, já, mais esse grande evento, em nome da solidariedade, em nome da participação. Afinal, a cidade é aquilo que você, eu e todos nós, vamos nos doar e construir. Ela não será construída simplesmente por um prefeito, por uma administração ou outra, ela é construída a cada dia, com a nossa dedicação, com o nosso empenho, e acima de tudo, com a nossa doação, aquilo que cada um de nós pode doar. Então, doi, uma moedinha de um centavo, você pode? Doi ela. Uma história que você pode contar a uma criança, vá lá contar. Um encontro desse que você pode estar presente, não falte, porque sempre a vida vai lhe sorrir. Que todos os momentos da sua vida, junto com a sua família, sejam de alegria, de paz, de prosperidade, e acima de tudo, você, usando da sua generosidade, seja generoso sempre para com o seu semelhante. A cada dia, volte-se para um semelhante, volte-se para algo de bom. Alguém lá em cima, com certeza estará anotando o seu gesto, e as bênçãos se despejarão, com certeza, para você e sua família. E mais uma vez, um prazer grande, encontrá-la, estar com você, e nesse dia, nós lá estaremos também, levando a todas as amigas e os amigos, que não conseguiram o convite, a oportunidade de ver todos que lá compareceram. Viu, Annalisa? Certo. Só mais uma partinha, no dia 5 de novembro, é grátis. Então, uma oportunidade de um passeio em família, tomara que Deus abençoe, que seja um dia bem ensolarado, e aí é uma oportunidade para você vir com a família, passear e aproveita e colabora conosco com a tua presença. Isso vai ser muito importante para todos nós. Marcou as datas certinho, elas estão aí, qualquer dúvida, ligue lá no Sama, e se informe melhor. Mas só uma coisa que não pode, você não estar presente, você, sua família, seus amigos, e todos que puderem comparecer, no dia 25 de outubro, e depois, no dia 5 de novembro, aqui no lago, vai ser a partir de que horário? Das 8 da manhã. E o dia inteiro rolando o Fusca, passeando à vontade. Ah, o dia inteiro, quem sabe até a gente consegue isso, né? De alguém aproveitar, dar uma voltinha com o Fusca, aí eu quero. Isso aí você também quer, com certeza. Encontro marcado, lá estaremos, até a próxima atração, se Deus quiser. Grande abraço, um prazer sempre, Ana Lídia. O Sama presente, na noite da ABCC. Ana Lídia Piniano.